É, e 144 milhões de reais vão ser destinados para a compra da produção de 27 mil agricultores familiares. Os recursos fazem parte da primeira parcela do programa de aquisição de alimentos para 2013. E o alimento vai para a mesa de quem mais precisa, como creches, cozinhas comunitárias e restaurantes populares. A cooperativa agropecuária Vida Nova começou a vender verduras, legumes e frutas há cerca de 10 meses por meio do programa de aquisição de alimentos, o PAA. A instituição está localizada no município goiano de Padre Bernardo, a 125 quilômetros de Brasília. Para este ano, os 14 cooperados já deram início à plantação de recolho, limão, mandioca, mamão e banana. A certeza de que a produção vai ser vendida para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, deu mais motivação aos produtores. Antes nós não tínhamos, assim, certeza nenhuma de vender, né? Tudo que a gente fazia aqui era no escuro. Hoje não, hoje a gente já tem um objetivo, né? Já temos para quem vender e a procura está aumentando. Depois de colhidos, os alimentos são transportados por 65 quilômetros, incluindo estrada de terra, até chegar a esta creche, uma das beneficiárias do programa. A produção da agricultura familiar complementa as cestas de alimentos que a escola já recebe por meio de doações. A cada semana, a cooperativa vinculada ao PAA traz produtos diferentes, dependendo da necessidade aqui da creche. Hoje, as crianças vão comer cenoura, beterraba e batata doce, plantados e colhidos por agricultores beneficiados pelo programa. A creche abriga cerca de 80 crianças de 2 a 5 anos. A gente recebe frutas, né? Que vem banana, mamão, limão. Então, assim, dá para variar bastante o cardápio, né? E hortaliças, né? Que a gente está recebendo alface, cheiro verde, couve, repolho. Então, assim, são várias variedades de hortaliças, né? E a qualidade é ótima. A superintendente de suporte à agricultura familiar da Conab explica que o governo federal já repassou 144 milhões de reais à companhia como pagamento da primeira parcela deste ano do PAA. Com isso, mais de 27 mil agricultores vão ser beneficiados. Os agricultores ficam seguros, que o recurso está garantido, que na época da comercialização ele tem para quem vender, o governo vai chegar, né? Oferecendo esse preço. E, na outra ponta, a gente tem o público que precisa do alimento e que vai poder contar com esse alimento de qualidade. Com o programa, ganha quem produz e quem recebe os alimentos. Antigamente, a gente não tinha essa certeza, né? Que a gente iria ter essa alimentação. Hoje em dia, não. Com essa ajuda do PAA, a gente tem a certeza de que a gente vai receber todas as terças-feiras, toda semana. Então, a gente já faz o cardápio, né? Baseado nessa doação. A gente capricha mais, como diz o outro, né? A pessoa está mais perto da produção, está zelando toda hora ali, não é aquela alta escala. E a produção familiar também vem incluindo a família, a mulher, os filhos. Como dizem, a gente trata com bastante carinho. Tem que ter boa qualidade e também produtividade. Mais informações sobre o programa estão no site da Conab.